O sétimo batalhão, tenente coronel Garrido, meu chefe, estado maior e subcorregedor da quarta região, tenente coronel Marco, comandante do segundo batalhão, major Florindo, demais oficiais, praças, eu vou me dirigir especialmente a sua tropa, Joedson. Primeiro, eu não poderia deixar de falar aqui, o pessoal pode ficar à vontade, informa, sem conversa, agradecê-los pelo empenho, pela dedicação dos senhores. Isso me emociona muito, eu acompanho diuturnamente a produtividade do 47º Batalhão e percebo claramente como os senhores estão desenvolvendo um trabalho proativo, sério e muito operacional aqui em Mouraé e em toda a região. Eu realmente estou muito orgulhoso do trabalho de vocês. Todo dia, toda hora, o Joedson está postando no grupo da nossa região alguma pensão, alguma prisão importante, e isso me deixa muito envaidecido, muito feliz. Pra quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonado pela atividade operacional. E não raras vezes eu estou na rua com a nossa tropa. Eu acho muito importante isso e cobro deles essa postura. A nossa razão de existir está na rua, nós temos que estar na rua. E em segundo plano, eu sei que não é o ideal, e queria falar com os senhores a questão das viaturas, mas foi uma luta pra gente conseguir essas pajeiras principalmente, né Joedson? Tomamos aí alguns fumos do subcomandante-geral, mas ele aqueceu o nosso pedido e nos mandou e nos brindou com alguma coisa que eu acho que vai ser útil pra vocês. Estamos tentando fazer mais e vamos conseguir. Então fica aqui o nosso agradecimento especial ao comando da organização, através do Coronel Elbert, comandante-geral, do Coronel André, subcomandante-geral, e do próprio Governo do Estado, que mandando viaturas novas pras cidades maiores, propiciou essa redistribuição. Digo mais uma vez, temos esforçado muito pra ver se a gente dá um conforto e de alguma forma que a gente propicie um ambiente melhor pra nossa tropa. Então façam bom uso dos equipamentos. Eu sei, igual falo, né, eu queria mandar só viatura nova pra vocês. Mas eu acho que já é um bom caminho, estamos trabalhando pra poder melhorar ainda mais os recursos. e eu acho que, com isso, vocês já viram fazendo um bom trabalho sem as viaturas, agora então eu acho que vai melhorar ainda mais. Estavam fazendo sem recursos, já fazia muito. E agora com um pouquinho mais de recursos, eu acho que vai fazer ainda mais. Eu vibro muito com vocês. Muito obrigado pela lealdade, pela dedicação, em causa da comunidade, da própria Polícia Militar e do Estado de Minas Gerais. Joed, obrigado por tudo, pela dedicação, por toda essa gestão que você tem feito aqui no 47, uma gestão proficiente, muito participativa, isso é muito interessante. Muito democrático, ouvindo o seu pessoal, isso é tudo que eu quero e tudo que eu gosto. Então parabéns, muito obrigado, obrigado aos oficiais pela dedicação e obrigado especialmente a vocês. E aí E aí E aí Obrigado.